Professor, se caso você estiver passando muita raiva nas suas aulas por videoconferência, do nada a webcam do seu computador para de funcionar, e se talvez você já está até pensando em comprar outra webcam, saiba que não precisa gastar dinheiro. Tem como utilizar o seu próprio celular como webcam. E neste vídeo eu vou explicar o passo a passo de tudo que você precisa fazer para transformar o seu celular em uma webcam para o seu computador. Então vamos lá gente, a primeira coisa que deve ser feita é instalar o aplicativo Droidcam no seu celular. Para isso você vai no Play Store, digita aqui no campo de pesquisa Droidcam Wireless Webcam, instala o aplicativo, feito isso clica para abrir o aplicativo, clica em próximo, leia as instruções e depois clica em entendido, permita o aplicativo Droidcam tirar fotos e gravar vídeos, permita também ele gravar áudios e pronto, já está instalado o aplicativo no seu celular. Agora o próximo passo é instalar esse aplicativo no computador, que é muito fácil também. Basta ir lá no Google, digitar Droidcam, acessar esse site que vocês estão vendo a tela aqui agora, o link desse site eu vou colocar na descrição, então é só clicar no link e já vai abrir de forma direta essa página, verificar se o seu computador é Windows ou Linux, no caso aqui é um computador Windows, então vou clicar na opção download Windows cliente e aí aqui está aparecendo o Droidcam cliente, a versão do Droidcam e você vai clicar em fazer o download. Pronto, feito o download, você vai abrir o arquivo, autorize o aplicativo a fazer alterações no seu dispositivo, clica no sim e depois vai seguir os passos da instalação, clica no next, clica em eu concordo, clica novamente no next, aqui está mostrando a pasta onde ele vai ser destinado do seu computador e clica no install. Agora está sendo feita a instalação e pronto, terminamos, só clicar no finish. Feito isso, você vai no campo de pesquisa do seu computador, digitar Droidcam, nem precisei digitar tudo, aqui já está o ícone do aplicativo, a gente vai clicar para ele abrir e aí já abriu o aplicativo. Percebam que o aplicativo tem uma configuração bem simples e aí você tem que ficar atento com esse número aqui do IP e com esse número aqui também do Droidcam Port. Ele deve ser igual aos valores que estão aparecendo no aplicativo do celular. Se caso aparecer um número diferente, você deve fazer eles ficarem iguais. Eu indico que você está colocando no computador, que é mais fácil de editar, o mesmo número que estiver aparecendo no celular. E outra coisa também, você vai definir se essa conexão vai ser via Wi-Fi, se vai ser via a cabo e aí vai de acordo com a sua preferência. você seleciona também essa opção aqui para autorizar a captação do vídeo e do áudio e depois clica no Start. E agora já vai começar a utilizar a câmera do celular. Neste momento, a câmera do celular está funcionando como se fosse uma webcam do computador. Agora o Droidcam já está funcionando e já fez com que o meu celular, estou olhando agora para a câmera do meu celular, seja a webcam do meu computador. Agora pessoal, eu vou mostrar como que funciona o celular com webcam nas principais ferramentas que o professor utiliza durante as suas aulas. No caso para aulas por videoconferência, geralmente o professor gosta de utilizar o Google Meet. Vamos abrir o Google Meet para ver como que vai ficar. Vou iniciar aqui uma nova reunião, iniciar uma reunião instantânea e neste momento já fez o reconhecimento automático do celular como uma webcam e aqui está fazendo a filmagem do meu próprio celular. Se caso isso não acontecer de forma automática, você clica nesses três pontinhos que fica no canto direito inferior, vá na opção configurações, vá na opção vídeo e aqui nessa seção câmera, você vai selecionar qual que a câmera desejada. E aí você coloca a opção da câmera do Droidcam. Como a minha já está selecionada, eu não preciso fazer a correção. Beleza gente? E se caso você quiser aprender a usar todos os recursos da ferramenta Google Meet, clica no vídeo que está aparecendo aqui no cart, que eu fiz um tutorial completo, voltado para os professores usarem melhor essa ferramenta. Vale a pena conferir. E outra coisa também que os professores costumam utilizar é a ferramenta OBS para fazer a gravação de vídeo-aulas. E aí pode estar utilizando a câmera do celular no OBS também. Então vamos lá gente, vamos abrir o OBS aqui no computador. Agora o OBS está aberto e eu vou configurá-lo rapidinho para a gente testar o celular com webcam. Já tem uma cena, vou inserir uma fonte de dispositivo de captura de vídeo, clicar no OK e aqui depois a gente vai no dispositivo e seleciona a fonte que está do caso aí do meu celular, que é essa segunda. Pronto, já está sendo também feita a filmagem pela câmera do próprio celular. E nesse momento eu posso estar fazendo a gravação. Se caso você quiser saber os recursos básicos para o professor fazer uma gravação de vídeo-aulas utilizando a ferramenta OBS, clica no card que está aparecendo, que eu fiz um vídeo também explicando o passo a passo de como fazer isso. Vale a pena conferir. Beleza gente? E aqui está uma prova que a câmera do celular pode virar uma webcam e ser bem utilizada. Certo pessoal, eu acredito que essas informações que eu apresentei são bem úteis. No mínimo vai fazer você poupar uns 100 reais o preço em média das webcams mais baratas que está aí no mercado hoje, na hora da gravação desse vídeo, em torno de 100 reais. Então assim, não é tão necessário estar gastando esse dinheiro agora. E se caso você achar que o conteúdo passado pode ajudar a vida de outros professores, compartilhe esse vídeo. E para fortalecer também o canal da Oficina da Bio, clica no curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E qualquer dúvida gente, coloca aqui nos comentários. Valeu! Tchau! Tchau!